Música 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 Encosta pra cá, Tonhão e Johnny Eita porra Tonhão e Johnny no bagulho Olha lá Hip Hop pra caramba Rap nacional, rap nacional Aí Hard mode, quem começa? Quem começa? Quem começa? Eita, chamou no peito Tonhão começa? Johnny começa? Daquele jeito, solta o beat DJ Dunda e você aí A vibe, a vibe A vibe, a vibe Vamos lá, rapido e o rasteiro vem E mais um 3, 2, 1 Depois Solta o tema eu sou cabuloso Eu vou botar o tema no bolso Quando eu tô no palco é um colapso Não é científico Não é científico, mas sabe que dá no abdico E mesmo assim sabe que essa é analogia Bate de frente, mas não é cria Mano, quem diria que cê tentaria? Muita coragem, tenta trombar o rei da putaria Mas não adianta nada você acha que é astuto Só que eu percebi que você não é adulto Troca essa porra Você não é meu amigo em troca de MC Que esse daqui já tá perdido Sabe como que aqui em cima eu dou minha vida? Eu faço rap em cima da batida Porque cê sabe que eu faço um improvisado Mais brilho que o sol e com a lua eu sou casado Eu não sou volátil Não tô de brincadeira Cê sabe que eu rimou em toda sexta-feira Segunda, quarta, chama que nós manda Porque rimar boa tem um montão e tá em demanda Pode se amar, é a película Porque você vai voltar pra casa no circular Porque sabe que não vai dar pra você Aqui é Karate, se é a Taoba E o batido vai ceder Yeah! Hard load, Johnny MC Toião, você tem 60 segundos para o Red Moja Então vamos lá, vamos lá Vimas 3, 2, 1, tempo Agora a mesma palaçava que legal Eu tô na Porsche eu matando esse animal Mas eu sou cria que faz isso com alegria Quem tem ideia boa não é a Porsche Eu só não faz apologia Que parte da minha ideia moral Eu sou ético e rimo no instrumental Infelizmente eu não vou além de piedade Pois você é rir da pederastia Foda-se sua imoralidade Eu resolvo o problema Principalmente quando é com a mente pequena Problemas não tem nada que anonimata e circular Tô no circular, a virtude aqui é reciprocada Só quem tem que trocar essa sua abundância Tem um militar e tem da militância E tem vento em colo e solita o RAP Pois ele dá um tiro mas eu tô aqui pra defender Tomingou tudo pra cima Demonstrando como é que é ser vigoroso em rima Você e a lua é um casal Eu casei pro Saturno Esse foi o meu maior puto astral Vim aqui de novo Vou ter que matar esse tremendo baba-ovo Aqui tem até hoje Só que eu sou um leão nessa sabana Não é hoje, nós hoje Vai barulho aí Caramba Rápido rasteiro Já vamos que vamos Vamos que vamos O bagulho é o seguinte Que isso Meus jurados Temos os votos? Temos Então vamos lá Jurados em 3 2 1 1 a 0 Tonhão Daquele jeitaço Tonhão terminou Ele vai começar Tirou para o ímpar Para definirmos o personagem Você escolhe? Johnny vai escolher Teremos uma batalha Entre fenômeno Versus Romário Eu sou o fenômeno cara Johnny quer o fenômeno Você será o Romário Então você começa meu mano Sendo o Romário Tonhão Ae Tudo no beat do DJ Daquele jeitão Daquele jeitão Daquele jeitão Sem perder tempo Com os ilusões Em rimas 3 2 1 Tempo Fala sempre no caminho Esse elemento Hoje vai perder Porque ele está no ninho Você tem o I-75 Eu tenho o I-70 Na batalha É melhor você respeitar o baixinho Entendeu? E aqui eu sou Romário Esse é o Mário Que ficou lá atrás do armário Não ganha de mim Porque você não é fenômeno né? Antônio te bota debaixo do meu pé Eu sou o Ronaldo Não sou o fenômeno Então o fenômeno é o Ronaldo Faz uma homenagem Porque você sabe que você tentou Mas no freestyle E você sabe que você ficou de viagem Você falou de ir atrás do armário Ah, você sabe que eu tenho argumento Eu sou o fenômeno Eu não fico atrás do armário Eu tenho disposição E pego quem tá lá dentro E aí 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 Eu sou o vagabundo Meu joelho tem fudido Mas quem tem mais Copa do Mundo? Ok E aí bandido Tem duas Copa do Mundo E com o joelho fudido O joelho fudido Ele faz isso Eu também posso Esse elemento Hoje reza o Pai Nosso O que eu tô falando É que eu também sou Brasil Ele é brasileiro Se você tem tanto do nosso O joelho tá fugido Porque eu sou bandido Travei o joelho Zagueiro passou batido Aê Cê sabe que vai nas alturas É goleiro Segura a cobertura No campo Esse elemento Não se comporta Tentou passar de baixo Só que esqueceu Que a perna é torta Eu vou roubar Entendeu? Infelizmente Isso não foi contra o Antônio Que aconteceu Mas você sabe que você tá morto Melhor ter a perna torta Que o papo torto Vai ficar tranquilo Meu mano Deixa eu te falar Você tá muito fraco O Ronaldo Vai te jantar Yeah Chega aqui meus jovens Que isso Isso é fogo até pegar Só com essa rapaziada bonita Aqui Agra muito Agra muito Que isso Que isso jovens Aê Na moral Nossos queridos jurados Já temos o voto de vocês Então vamos lá Lembrando que meu querido Cunhão levou primeiro Então vamos lá Jurados em 3, 2, 1 É Teremos o terceiro round Na casa Naquele jeitaço Puro sangue Tirem para aí Para meus queridos MCs Para vermos quem começa Esse terceiro round Vocês sabem Terceiro round Bate em volta Naquele pique Quem começa? Cunhão começa Naquele pique Cunhão começa Naquele pique Cunhão começa Naquele pique Vem gerar um pouco pro outro Vem gerar um pouco pro outro Vem 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 3, 2, 1 Cunhão Na FMS Eu faço minha prece Já que eu rezo para Deus Eu sinto que eu tô Entre minha família Já que eu tô perto Hoje dos meus Hoje você tá de cima Se esse fudeu Que você só prometeu E adormeceu Quando viu que no freestyle O som não apareceu Desaparece e não cresce Que eu tô nem demais da mano Que eu te quebro então é batalha que cola Então é melhor você direto pra sua casa Meu mano que arranca o círculo Eu boto na sacola Se tu tá comigo Tá fudido o elemento Cê tá ligado meu mano Que eu quero feliz que essa Esse elemento é muito fraco Não pode fazer Se eu arrancar sua cabeça Eu sou do Rio de Janeiro Cê sabe que essa é improvisada E como disse Marechal Flipada sem informação não é nada Ok Se fudeu Vem aceleradão Bateu de frente com o poste e morreu Porra meu mano Acabou com a sua vida Tá aceleradão no carro Eu já falei Se bebê não dirija Mas sabe do freestyle que eu acabo contigo Que tu tá demorosa Se bebê não dirige Eu afogo esse rato E depois ainda bebo a Coca-Cola Ok Não vai ver a Coca-Cola nessa batalha Cê tá ligado que o Anthony Chega aqui no sol sozinho Tá ligado Pivete que você é somenteu Pivete ou eu já falei Que você vai ficar no ninho Por isso que eu quebro esse otário Que eu mando Nathambé Ele é um leitinho Você falou sobre o Marechal Sabendo eu caminhando É porque no hip-hop Eu sou um só caminho Ok Tá ligado que eu acabo contigo Agora o freestyle sabe que o Johnny te amassa Ele é o só caminho Já que tá caminhando Aproveita e vai caminhando pra casa Ok Tu já sabe meu mano Que pra mim tu é o idiota É um só caminho Se eu tiver no seu caminho É um só caminho pra derrota Eu é mais conhecido Mas e daí que a saga continua Vou caminhando até a lua Eu caminhando a pé pra casa É melhor do que a sua Você não pega Na verdade meu mano Sabe que você é pé Ele tá pensando Me pega lá no avião Só que eu tô a margem 10 mil pés Tá a margem 10 mil pés É um avião Olha esse maluco Ai carai meu mano Deve ter fumado charuto Mas não é possível O avião quer voar Mas só que eu sou o comissário E agora é a sua hora de pousar Eita E é um ponto Pois ele tá falando com o sonhão Quem voa alto Sinera meu mano Que você tem que botar os pés no chão Ele falou na batalha Que o Antônio colou E fumou um charuto Tá fodido Que eu sou da aldeira fora Eu não fumei um charuto Eu fumei um Naruto Ah tá fumando Naruto Ah tá fumando Naruto Então seu cabelo vai ter um parto E vai sair o Boruto Não mano Cê sabe que eu acabo Já falo pra tu Eu sou o Kakashi Uh Jutsu do dedo no seu Oh meu Deus Oh 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 Ah 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 Ei ela é medo Tu tem encaminhada Só que o que te falta É vergonha na cara Ele realmente é o Kakashi Ninja copiador Porque essa rima aí É de outro cara Não tem vergonha Mas não tem nada não Meu manuquinha Tu me mata cuzão Já que você é o Kakashi Eu sou o óbito Quer o meu olho Pra poder chegar a visão Ah cara meu mano Cê tá ligado Que ele é pipolho Só porque eu sou casado Que eu não vou aceitar o seu olho Ah você tá ligado meu mano Tá ligado que no freestyle Esse mano é mó descronto Ah pelo amor de Deus Uma hora dessa Querendo distribuir o olho pros outros É rapaziada É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí rapaziada E com vocês Muita vibe rapaziada Vocês a vibe Vocês a vibe Vocês a vibe O freestyle proporciona cenas Encusadas O freestyle é um negócio É aqui nacional Aí Nosso querido jurado Nós já temos aí o voto de vocês Nós todos tão computando A música com a cara ali De preocupação O Bilo já olhou ali O Bilo é o nosso querido Ragnar brasileiro né Nosso querido Bilo brasileiro ó Cara de personagem do Good of War Ragnarok Não parece? Olha pra ele Pode ver Tava no bode Ragnarok Entendeu? Temos aí meus queridos jurados Então vamos lá Apertadíssimo né Então vamos lá Jurados em Três Dois Um Johnny Para a próxima fase Muito barulho para o Torreão família Bons tudo lindo Tchau Tchau